Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamar. Pessoal, a aula de hoje é sobre gestão de pessoas, tá bom? E estamos já na aula de número 3. Ó, a aula de hoje, o tema é treinamento. Como treinar? Quando treinar? Por que treinar? E quem vai treinar? É, todas as respostas serão respondidas no decorrer desse vídeo. Então, deixe seu like, like pra fortalecer aqui o canal, ajudar bastante o canal e aprenda bastante, tudo bem? Então, bora pra aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo! E hoje é dia de treinamento. Nossas práticas gestoras referentes a recursos humanos. É treinamento. É o que a gente tem que aprender. Tudo bem? Então, vem comigo, que é a aula número 3. Olha só. A estrutura do treinamento. Por que deve ocorrer essa estrutura de treinamento? Por que tem que ocorrer treinamento? A gente tem que analisar 6 passos. O primeiro passo é qual tipo de treinamento devo fazer? Teórico ou prático? O que vai trazer mais resultado? É simplesmente uma teoria? Ou simplesmente algo prático? Uma situação onde eu tenha uma clínica? Uma parte de que você entra no problema e resolve a situação? Ou simplesmente a maneira como as pessoas devem conversar umas com as outras? Treinamento de teórico. Primeira pergunta que você deve fazer se há necessidade de treinamento, tá? Segundo tópico da estrutura é... O treinamento será de aperfeiçoamento ou de conhecimento novo? Ou seja, esse treinamento vai ser pra organizar o que é feito para os novos colaboradores? Ou eu quero melhorar a capacidade de todos os outros treinados? Ou seja, os outros colaboradores que já estão na empresa? Importante relacionar isso aí. Terceiro tópico é o seguinte. Esse treinamento será individual ou em grupo? É um treinamento que eu preciso de apenas algumas pessoas ou um setor inteiro? São perguntas que a gente tem que se organizar para fazer. Então vamos para a quarta pergunta. Qual local vai ser in loco? A própria empresa? Ou simplesmente outro ambiente? Será que eu devo alugar um outro ambiente? Será que eu devo ter... Fazer exatamente onde ocorrem os atendimentos? Onde ocorre todo o processo da minha empresa? Às vezes, você sair da empresa é um ponto importante. Porque renova as pessoas, faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de poder produzir. Certo? Quinta pergunta. Será terceirizado ou eu vou fazer pelas próprias pessoas que já estão na minha empresa? Isso é importante. Porque se eu vou trazer alguém de fora, eu tenho que avaliar essa pessoa, esse grupo de pessoas que vai fazer isso no treinamento. Se for na minha empresa, será que eu não vou conseguir... Vou conseguir modificar alguma coisa? Vai ser sempre o mesmo? Pense nisso aí. E por último, quem deve participar? É apenas um grupo ou grande parte das pessoas? Isso aí a gente tem que verificar mais à frente, tudo bem? Bom, feito toda essa parte, agora vamos para a implementação. A questão da implementação tem que ocorrer como? Necessita de acompanhamento? Acompanhamento de quem? Acompanhamento de algumas pessoas. Eu estou com o papai aqui que está fazendo um vídeo. Depois a gente conversa, tá bom, meu amor? Então tá, beijo. Essa é a minha filha que chegou aqui. Tchau, lindona. Enfim, necessidade de acompanhamento. Que acompanhamento seria esse aqui? Quem vai acompanhar vai ser o gestor de RH ou o chefe de departamento? Aquela pessoa é o supervisor geral. É para os meus colaboradores. Então, essas pessoas precisam participar? Sim. Porque essas pessoas participando vai conseguir identificar quem teve um bom aprendizado ou não. por meio de vários outros testes. A gente vai ver mais à frente. E aí eu vou à avaliação do treinamento. Porque esse treinamento, se ele ocorreu, eu tenho que saber. Foi bom? Ajudou? Ou só me atrapalhou? E eu posso fazer essa avaliação de três maneiras. A primeira maneira é muito simples. É entrevistar os participantes. Perguntar como é que eles acharam, o que eles estão achando. Isso pode ser feito durante também, tá, pessoal? Outra, que essa é mais incisiva, que é aplicar prova. Você vai aplicar as provas deste treinamento aos seus colaboradores, certo? E em seguida, isso mais à frente, bem mais à frente, isso não vai ocorrer de imediato, é medir o retorno. Ou seja, esse retorno, deixa eu sair daqui, teve investimento? Sim, porque eu gastei para poder fazer o treinamento. Mas, com esse gasto desse treinamento, será que eu tive um retorno? Isso é algo que tem que ser verificado bem mais à frente. Então, finalmente, vamos acompanhar os resultados. Se você acompanha esses resultados, você vê se há necessidade de retorno de apresentizado, se tem outro treinamento mais interessante. O que você trouxe de importante? É a avaliação necessária, tá? Agora, qual a necessidade de realizar treinamento? Eu dividi aqui em seis, vamos para ela? São seis, tá? Então, deixa eu ir para essa posição aqui, para ficar mais fácil de você observar. Primeira coisa que eu tenho que verificar se esse meu treinamento é importante. É esperar o problema, esperar o problema para resolver. Jamais. Eu não tenho que ter um problema para poder ter uma ação, tá? De forma alguma, você vai fazer isso aí. Porque, senão, eu vou ser apenas um bombeiro que vai apagar o incêndio. Não, eu não posso ser esse bombeiro. Eu tenho que ser um bombeiro que vai verificar quando vai ocorrer o incêndio e não deixar acontecer o incêndio. Não é só apagar o incêndio, tá? Outra, jamais tapar o sol com a peneira. Tem uma relação direta com esse lance de esperar o problema. Sim. Já pensou, cara, você esperar alguma coisa cair do céu para poder resolver um problema? Não, não é legal. Você está vendo o problema, está observando o problema, já está acontecendo, então treine. Às vezes, um bom treinamento, bem executado, faz com que os problemas relacionados aos seus colaboradores sejam solucionados antes da grande explosão. Outra, se eu tenho baixa produtividade, eu tenho que treinar esse pessoal, eu tenho que melhorar, desenvolver, fazer com que eles tenham capacidade de produzir mais. Outra, retrabalho. O que é retrabalho? É você trabalhar duas, três vezes para tentar resolver um único problema ou, às vezes, nem resolver um problema, mas ter um desenvolvimento contínuo. Então, vamos evitar o retrabalho. É outro ponto de ter treinamento. Renovação. Sim, renovar é sempre importante. Tudo que é novo causa espanto, mas renovar é importante. Acompanhar os outros, acompanhar a tecnologia é importante. Então, renovar é legal. E, finalmente, evitar erros. Se eu tenho muito erro, eu não vou tapar o sol com a peneira como estava lá em cima, e nem vou esperar esse problema para resolver. Eu vou atacá-lo nessa situação e eu resolvo. Essas são as necessidades de realizar treinamento. E quando é necessário realizar treinamento? Vamos pensar. Quando é necessário? É necessário quando eu tenho. Quando eu observo. Quando eu observo todo o processo. Se eu verifico, se eu estou participando desse processo, eu vou ter capacidade de verificar se é necessário. Porque aqui, ó. Quando é necessário realizar um trabalho retroativo. Retroativo significa o quê? Você refazer. Refazer aquele treinamento que já aconteceu. Quando as pessoas não conseguem aprender muito, ou ocorrem muitas perguntas, muitas observações, Outro ponto que eu posso encontrar fazendo entrevistas. Quanto mais entrevistas eu faço para o meu grupo, eu consigo achar soluções. E quando os próprios colaboradores chegam me solicitando um novo treinamento. Saber exatamente o que eu devo fazer para melhorar esse processo. Então vamos obedecer esses trânsitos. Qual a necessidade de trabalhar? Simples. A necessidade de trabalhar, a principal, é Toda e qualquer empresa Precisa e necessita de quê? De resultado. E que tipo de resultado ela espera? Positivo. Qual a necessidade de ter uma empresa com resultado negativo? Nenhuma. Então, vamos atrás de resultados positivos. E isso vai ocorrer como? Por meio de pessoas. As pessoas que estão dentro da empresa é que vão trazer esse resultado. Se eu treino de forma coerente e correta e eles conseguem a qualificação, eu vou ter esse resultado. Então, treinar nunca é demais. Lembrando que nem todas as pessoas são qualificadas. Se nem todas as pessoas são qualificadas, eu tenho que qualificá-las. É melhor do que perder resultado da minha empresa. Segundo, quarto agora, né? Quarto tema. Qual a necessidade de treinar? Simplesmente, resposta, resultado. Se eu não tenho um bom resultado, eu não tenho solução. Se eu não tenho aumento de vendas, ou aumento de lucratividade, tudo isso aqui tem que ser feito o quanto antes. Mais treinamento, mais treinamento e mais treinamento. Ou seja, treinamento tem que ocorrer por esses pontos aqui. Certo? Bom, professor, que tipo de treinamento é importante, então? Todos. Mas como ele pode ser dividido? Muito simples. A sua resposta é... Posso ter treinamento... Tipo, teórico. Como eu disse anteriormente, a gente vai trocar ideia. Às vezes uma palestra resolve bastante coisa. Prático. Ou seja, vamos botar a mão na massa. Vamos descobrir o que está rolando aqui, que não está trazendo um bom resultado. Vamos identificar. Agora vamos resolver. Independente de ser prático ou teórico, eu posso realizar também de duas maneiras. Seja em grupo, seja individual. Quando é individual, pode, talvez não tenha um resultado significativo. Cada pessoa é diferente, gente. Cada pessoa é diferente. Mas veja bem. Uma pessoa que não tem capacidade de ter interação com um grupo, começa a fazer um treinamento individual e mostra para ele exatamente o que está acontecendo. Esse resultado tem que trazer e mostrar o que é o problema desse cara que não está ajudando todo o grupo. Tá? Vamos falar das etapas dessas aplicações? Vamos lá. Primeira etapa. As etapas totais. O que eu tenho que fazer com essas etapas e organizar? Vamos pensar aqui. Primeira etapa é diagnóstico. Eu tenho que verificar a necessidade de ter ou não esse treinamento. Se eu não diagnosticar, não ver qual é o grande problema, descobrir qual é o que está trazendo coisas negativas, eu não vou saber a necessidade de treinamento. Então vamos diagnosticar, tá? Próximo passo. Estruturação do treinamento. Vamos estruturar. Vamos lá. Aquelas perguntas. Quais são? Vai ser individual ou em grupo? Teórico ou prático? Eu vou trazer gente fora ou vou colocar um grupo de pessoas que têm um bom resultado aqui dentro para passar para os outros colaboradores? Qual o processo? Vamos estruturar, vamos construir todo esse processo. Agora, não pense que você tem que começar lá pela fundação. Um prédio, por incrível que pareça, um prédio você começa a construir pelo telhado. Sim, pelo telhado. Por quê? Porque lá do telhado eu vou saber exatamente qual é o peso que minha estrutura da fundação vai sustentar. Se você construir um prédio começando da fundação, você não vai ter o cálculo correto para saber qual é o peso final dele. E aí alguém pode aparecer no meio do processo. Vamos botar uma piscina lá no terraço? Hum, pode cair. Então, não comece simplesmente pela fundação. Comece pelo planejamento. Ou seja, pelo telhado. Tá? Terceira situação. Implantação do treinamento. Se a gente vai implantar esse treinamento, eu tenho que trazer para o meu grupo, verificar qual a necessidade, qual o grande problema, se é para qualificar, se é para resolver um incêndio. Vamos implantar isso aí e treinar. Treinar, treinar, treinar. Não somente uma ou duas vezes, tá? Quando se for necessário. O quarto passo é a avaliação do treinamento. Aí eu vou ter que avaliar isso aí. E vou perguntar para os meus colaboradores. E aí, cara, curtiu? Gostou? O que você aprendeu? O que você viu de tão diferente nesse novo treinamento que veio para você? O que te trouxe uma ideia de que você agora se sente bem nessa empresa para você continuar aqui? Pergunte isso. O que vai ficar legal? O que ficou legal? Tem algum motivo, tá? E o quinto e último passo é a análise dos resultados gerados pelo treinamento. Vamos estudar isso aqui, cara. Vamos pensar. Eu obtive sucesso? Tivemos sucesso nesse treinamento? Foi bom? Ou a estratégia não foi boa? Ficou só no mundo da imaginação? Vamos pensar. Os resultados subiram, caíram. O que aconteceu? Tem que pegar o treinamento? Vamos fazer um novo treinamento? Ou a minha equipe que não está correta? Ou não só a equipe, mas apenas o supervisor? Quem é que está fazendo com que eu caia as vendas? Ou o meu produto ficou ruim? Ou eu que tenho que fazer um treinamento? Todo esse processo a gente tem que resolver. Certo? Bom, espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa e que todo esse processo aqui tenha sido bom para você. Eu deixo aqui meu muitíssimo obrigado. E aí, te aguardo para a aula de número 4 da nossa playlist de práticas gestoras e repulsões.